Você que vai sorrir, nós conseguimos a maior moleza pra você comprar estofados. Chega aqui pertinho, deixa eu contar um segredo pra vocês. Rosana tá aqui do meu lado, a hora que eu entrei ela falou Cláudia, pelo amor de Deus, eu preciso vender, baixei o preço de tudo e tô facilitando em 5 vezes, verdade Rosana? Sim, tudo em 5 pagamentos. Ela quer vender mesmo, gente. Os estofados dela tem uma qualidade muito legal. Presta atenção, foi como eu falei no começo, é moleza. Se você não aproveitar agora, vai se arrepender depois. É fábrica, uma fábrica que apricha, tem mais de 150 conjuntos de estofados à pronta entrega. Se não achassem o que você gosta à pronta entrega, eles fazem em 15 dias, tá? Eles tão mandando ver, eles querem realmente vender. Você que mora em Pirituba, Freguesia do O, Lapa, Pinheiros, ou que você mora no fim do mundo, quer comprar estofado, vale a pena correr pra cá, porque o preço realmente tá muito bom. A gente tá na Sofalândia e eu vou começar mostrando esse conjunto aqui. É um conjunto em algodão, tem na pronta entrega, desse jeito que você tá vendo, pode ser com detalhe em madeira, como pode ser a madeira coberta, como tá esse outro modelo aqui. O conjunto de 3, mais 2 lugares, quanto? 5 pagamentos de 150. 5 de 150. Se você quiser em Jacar, tem essas opções aqui, tem alguns em pronta entrega também, gente. A espuma e densidade 28, a estrutura tem uma qualidade impecável, tá? Esse conjunto boneco, olha que luxo, todo em Capitone, é um trabalho lindo. 5 parcelas de 160 reais, não é isso, Rosana? 4 peças. Super barato, vale a pena aproveitar. Esse aqui, olha, é mais suntuoso, pra você que quer assim, um sofazão, esse sofá tem encosto alto, é todo teflonado, jacar dele é de primeira qualidade. Tá custando quanto? Esse 5 de 220. 5 de 220, só até domingo. De segunda a sábado, de 9 até às 7, domingo de 9 até às 3, na rua Albion, 424 na Lapa. O telefone é 832-7069, 832-7069, pra você que quer deixar sua casa bonita e gastar pouco. Tá valendo a pena, não perca a Sopalândia.